Poxa, eu queria tanto fazer a minha mandala lunar, mas eu tô sem grana. Já sei! Deu pra ver, eu sou uma ótima triste, né? Né? Bom dia, meninas! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos pro que interessa, né? Vamos fazer a nossa mandala. Há muito tempo eu tô querendo comprar meu diário lunar, mas a grana tá muito curta, então bora botar a criatividade pra jogo, né? Pra gente tá fazendo a mandala lunar, ela precisa ser desenhada com 28 espaços. Esses espaços representam a quantidade de dias que a lua leva para dar a volta na Terra. Imagina como se fosse uma laranja, que você vai cortá-la em quatro partes, né? E depois você vai cortar a pizza, né? Não é a laranja, você vai cortar uma pizza. Na parte de cima, você coloca a lua nova. Na parte de baixo, você coloca a lua cheia. A sua esquerda, você coloca o quarto minguante. E a sua direita, o quarto crescente. E aí você vai desenhando as luazinhas. Se inscreve no canal se você tá curtindo o conteúdo. Você vai fazer uma legenda? A minha sugestão pessoal é que você inicie a sua mandala quando você menstruar. Porque fica mais fácil de você reconhecer a sua lua interna. Você vai fazer uma legenda igual a essa. É a sua base pra você estar preenchendo a sua mandala. Com uma legenda à sua escolha. Eu decidi colocar a data, sintomas físicos, extroversão, sentimentos, ações, criatividade, intuição, saúde mental, sexualidade, autoconfiança, ciclo menstrual e a minha lua interna. A minha dica é que você pinte a sua mandala de acordo com a intensidade dos seus sentimentos. Ou das suas emoções. Ou da intensidade da sua menstruação. E por aí vai. Aqui eu prefiro colocar a lua interna. Pois é uma forma de estar compreendendo exatamente em que arquétipo eu estou. Se você está na sua fase donzela, na sua fase mãe, feiticeira ou bruxa anciã. E a partir disso você sente a intensidade energética da lua externa. Que amplifica a sua lua interna. Vou deixar um card aqui falando sobre isso. É bom lembrar que o seu ciclo pode variar. A sua lua interna pode mudar sim. E está aí o poder do autoconhecimento. E de você se analisar em cada período. Curtiu a mandala? Então dá um like. Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que também está sem grana e quer fazer a sua mandala. E se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau meninas. Como dá para ver, a primeira tentativa ficou uma bosta. Segunda tentativa, quando eu fui fazer aqui, ia dar uns 50 espaços. Já ia dar praticamente duas voltas em torno da Terra. Então também não ia resolver. Aqui foi a última tentativa. E ficou razoavelmente bem. Eu antes, eu imprimi essas mandalas na internet. Se você quiser, você pode fazer pelo PC, se você tiver impressora. Mas se você não tiver, dá para dar uma enroladinha. Vamos continuar aqui. E aí Amém.